O que a Pananha ia falar? Você chegou num ponto sem volta. Ao entrar no restaurante, todos os serviços secundários não concluídos e outras atividades como trabalho serão bloqueadas até os serviços principais serem concluídos. Caso ainda tenha negócio pendente, resolva antes de encontrar com a Hanako. Bora. Marigato. Ai, mas que desgraça. Eu não tô gostando nada. Essa piranha de porcelana arrombada do caralho. Caralho, velho. Eu vou tomar cuidado, meu irmão. Coisa de boa. Eu recusei transar com o seu amigo. Eu sei que você ia gostar, mas você ia ficar lá dentro. Tá, 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 tá. Não é lá dentro da minha cabeça, que nem um doente. Nem a porra de um doente. Que é o que você é. Hanako-sama que o seu pai. Hanako-sama. 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 Porra. Não bagunçagem com satanista no meio do mar É isso que eu tô falando Obrigado por me encontrar De boa, é de boa Depois daquele policial moreno Meu amigo, sobrou mais nada Você não fez nada Você sabia, mas não fez nada Por quê? A consciência começou a pesar do nada Meu pai tinha suas falhas Eu sei Não vou ficar me iludindo Quando o inimigo precisava ser tirado da jogada Ele fazia sem nem pestanejar É um caminho que Yorunobu quis seguir Pro meu pai, os fins nunca justificavam os meios O sabor Horasaka sempre valorizava uma coisa Você sabe o que era? Honra Família Tudo em volta desse vínculo Arasaka de cu é rola, caralho Só quero que eu entenda Só quero que saiba que não sou contra o meu irmão Porque eu quero É bem complicado É Ele é o seu irmão Foi difícil e vai ser difícil Digamos que eu entenda Mas o que fez Tu mudou de ideia É, o que que fez? O que que fez? Recebemos um aviso durante o desfile Violaram os protocolos de segurança Foi aí que surgiram as dúvidas Ficaram ainda maiores no seu esconderijo Quando o grupo de invasão do meu irmão Chegou não para resgatar Mas para matar O Iorinobu claramente estava disposto a te sacrificar O meu pai tinha razão sobre o meu irmão Ele nunca se importou conosco Por que que você se importa com ele, filha da puta? Eu acabei me tornando o coração da família Chegou a hora da Arasaka escutar o coração A justiça será feita Você trouxe o psicófago conforme o combinado? Não fala nada Hum Uai Que conversa é essa? Eu não vou botar fé não O que que é? Eu vou perguntar essa aqui Sabe sim Aquele que acabou de passar Eu vi, eu vi Não podemos nos distrair Você trouxe o psicófago? Você acha que eu sou trouxa, porra? Tu acha que eu sou trouxa? Que eu vou cair nessa? Meu plano é sair com vida Se eu tivesse más intenções Você tem, você está protegendo seu irmão assassino Porra nenhuma Isso aqui é Night City Qualquer lugar é discreto Então bora, porra O Amicoche não existe no espaço real Mas os pontos de acesso sim E o está bem próximo Que caralho, moreno De onde você saiu? Aqui é Night City Debaixo da torre Arasaka Arasako, né? Vambora daqui Agora Eu quero ouvir, porra Que é ir embora? O que te faz achar isso? Para de se meter para eu ouvir ela Isso vai acabar dando merda Porra Tô tentando Eu tô pensando Você quer me ajudar em troca de quê? Se você não quer matar seu irmão E você vai me ajudar por quê? O meu irmão Tá sentindo esse cheirinho? Esse mesmo de merda Cuidado pra não pisar Cala a boca, Johnny Ele precisa ser responsabilizado pelas ações que tomou Ah Você quer vingar Para mim parece que tu quer vingar o teu paizinho Quero que Arasaka Corporation saiba da verdade E qual é o seu plano? Yorinogo Hanako-sama Hanako-sama Pocunerai aí, cara Pocunerai, porra Yorinogo convocará uma reunião da diretoria Os representantes de todas as facções devem participar Hum É a oportunidade perfeita para verem as consequências da morte do meu pai Que consequência, minha filha? Vou te colocar nessa reunião E eu não vou fazer o quê? Eu sou um cara das ruas Vou chegar lá e... Eu sei que tem que fazer isso, minha filha Posso ser bem sincero com você? Porra, te tome no cu E ajude a dar um fim no Yorinogo? Não, tome no cu E eu te ajudo a dar um fim no construção? Porra nenhum Porra nenhum Não gosto não dessa merda aí Parece a risa Se tudo der certo, você assume o trono, é isso, né? Filha da puta Não tô gostando Não gosto nada disso Terei que voltar à propriedade em breve Parece que você só quer me usar Para... Não Só estou oferecendo uma oportunidade Tu não é a primeira E se eu for a última? Você não pode correr esse risco Porra, vamos meter o pé daqui Vê Você está bem? Hã? Você está sangrando Hã? Buceta Caralho Parece que o seu tempo está acabando Não demore Tome uma decisão É, veremos Preciso pensar Você podia tomar um ar Tipo, agora Irmão, a gente tem que fazer alguma merda agora, véi Hum Tá feio Mariu, Sam Tá feio aqui, viu, Johnny? Eu te avisei Tá fazendo o que? O que que você... Meu Jesus, que... Umas horas, véi E você nem consegue ficar em pé direito O que, meu Deus? Eu estou de boa O corpo responde O que que você quer? Tu está me entendendo Você quer que eu passe o comando para você? Meu Deus Você quer assumir o comando Mas para que? Se a gente não vai fazer o bagulho Você mandou eu sair de lá Você não vai fazer o bagulho A gente não vai fazer o bagulho A mulher está metendo o louco Eu não estou entendendo Por que que eu vou te dar o comando? Como? Manda pseudoendotrezina para dentro E relaxa Que eu assumo o volante Mas você vai fazer o que? Vou levar a gente para a micose, porra Como? Tá, como exatamente? Sem a ajuda daquela puta de porcelana Isso com certeza Sem a ajuda Você vai pedir pinico Pode até ser verdade Mas é por isso que eu vou levar a Rogue Ela não enferrujou ainda E ainda me deve uma Ela até colocaria o dela na reta Por você há meio seco Mas agora? Não sei não, hein? Consigo convencê-la Afinal, a gente manja um pouco Desse tipo de missão A gente chega estourando a torre da Arasaka Que nem da última vez Depois é só procurar a entrada para a micose É a nossa única chance Iapanã Iapanã Ela ofereceu ajuda Olha, eu sei que você e Iapanã tem um lance Sério, eu entendo Mas é justamente isso que faz ser uma burrice Você não quer meter ela nessa encrenca É verdade Eu já cometi esse mesmo erro uma vez É verdade Você não quer envolver essas pessoas Arriscar a vida delas Carregar essa responsabilidade É verdade A nossa única chance Tá na Afterlife Agora E ela Se chama Rogue A Rogue? Não sei não Tu acha mesmo que vai dar certo? Com a experiência dela Os recursos E os contatos Tu não acha ninguém melhor em Night City Tem que funcionar A gente invade a torre Olha, foi, viu? Só me faltava essa Vai dar PT Eu O que? O que eu? Relaxa Não é o que tu pensa Bom, vou enquanto Caralho, Victor Caralho, Victor Vick Tu tá sentindo dor Tô ligado Chegou aqui delirando Então tive que te dar uma dose De perto Não sei nem o que é isso Sensibilidade é bom Significa que os nervos ópticos Estão intactos Minha cabeça é boa Filha da puta Cala a boca Cala a boca Tava totalmente fora de mim Eu sei E foi bastante preocupante Me dá essa porra logo, Vick Agora tu chegou numa encruzilhada Tenta sentar Com calma Vou tentar Acho que tô começando a melhorar Devagar Outra vitória Para os livros de história Se tu tem algo pra falar, Vick Desempuxa Tem quanto tempo que isso tá rolando? Tu que me diz Olhando pra você faz pouco tempo Na próxima Você não vai conseguir Se arrastar pra cá Vai acabar morrendo Num beco Essa é a última chance De resolver isso Tu mesmo Entendeu? Acho que tá chegando a hora, né? Vai me deixar esperando mesmo? Eu sei, Vick Depois eu vejo isso Não Vai ver agora Então Tá vendo aquela mesa ali? Tá O que que tem? Você vai achar a última dose de pseudoendotrezina Presente da Mist Cansou das vozes na cabeça? Pode ir Manda pra dentro Vai passar tudo em silêncio Oh, dá os seus pulos Dá o Sivirovski Tem outro presentinho meu pra você lá Bloqueadores Tenta dar meia dúzia de passos até a mesa Depois disso, tu tá por sua conta Tu ouviu A gente tem mais uma chance Vou assumir o comando Endotrezina Rogue Torre Arasaka Acho que só vai funcionar assim Rapaz do céu Rapaz do céu Pense bem Eu tô bem Eu estou bem pendente a deixar o Johnny tomar o controle, velho Ele já tá com a toa Jara Saco Várias vezes E ele vai tá melhor do que eu E a gente é amigo e já beijamos na boca Quase Num lixão uma vez Mas É É verdade Calma Não sou puta do Johnny Ao mesmo tempo Isso Eu tinha que resolver isso por minha conta É a história do Zanveco ou é a história do Johnny? Sou campeão mundial de boxe Maior atireiro já existiu Vou deixar no fim das contas, né? Caralho, é ligar pro Angel, né, velho? É... Johnny, desculpa, cala a boca. Johnny, eu que decido. Eu decido. Precisa matutar um pouco? Tá bom, só não vai ser nesse porão. Eu, Enver, tá falando sozinho. Sozinho? Quê? Vai resolver seus troços. Eu tô falando com o Johnny. O que você quiser. Só vamos tentar sair daqui antes. Beleza. Peraí, o remédio não é pra deixar eu no controle? Eu não entendi. Peraí, agora me ajuda aqui. Tomar o remédio não é pra eu ficar no controle? Ou o Johnny ficar no controle? Não, tá escrito tomar? Tomar igual pegar? Certeza? Que eu não quero tomar, porque eu quero escolher qual que eu vou tomar. Tá. Eu não quero falar merda no seu stream e faz nada. Você é um f***r bot. Você é f***r bot. Bot, bot, bot. Você é f***r bot. Você é um 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 f***r bot. Não vou falar, filha da f***r. Não fiz tudo o que dava pra fazer. Não vou falar. Não vou falar. Então falou. Vou fechar. Leva os remédios. E vai fazer teu lance. Valeu, Vic. Vou fazer. Qualquer coisa, tamo aí. Sorte aí, jovem. Obrigado, Vic. E aí, Vê? Você é... Pensou em voz alta? É. Foi sem querer. Eu tô ficando mais doidói. Fui mal. De verdade. Não se preocupa. Eu sei o que que tá rolando. Aham. Eu sei que não vai ser fácil. Pra nenhum de vocês. Se não quiser decidir aqui, eu sei de um lugar melhor. Aham. Claro. Me mostra. Que lugar especial é esse? Já levei o Jack lá. É pertinho. O Jack? Faco. O que que ele tem a ver com isso? Tu vai ver. Vem cá. Tá. Ah. Ok. Ele fazia essa mesma cara feia. O que? O Jack? Chega dessa merda, chica. Cancei. Olha, isso não é muito a cara do Jack. Foi há muito tempo. A mãe tinha acabado de descobrir o lance dele com os valentinos. Sério. Com a senhora Welles de um lado e os chumbas da gangue do outro, é muito difícil tomar uma decisão. Uhum. A vida não foi fácil pro Jack, mas ele teve a coragem de apostar em si mesmo. É. Depois... Eu entendi. Que eu fosse ele aqui. Eu entendi. Eu entendi seu recado aposta em mim mesmo, né? Aham. Aham. Eu entendi. Ah, sim. É bem melhor. Ar fresco. Tá vendo? Ah. Johnny, sinto muito. Eu entendi. Eu venho aqui quando preciso de um refúgio. Aham. Pra meditar um pouco. Ela tá dando ideia. A Lara saca. Reflete sobre as merdas da vida. Valeu, Misty. Valeu, Misty. Tem razão. O lugar é bom. O que o Jack decidiu? O que o Jack decidiu aqui? Você sabe. Sereio da lenda nessa cidade. Vou deixar você sozinho. Bugou o diálogo do Johnny, hein? Sinta-se à vontade. Obrigado. Tu me assustou nessa porra, tá? Por quê? Achei que tu ia atacar o foda-se. Que foda-se? Eu vou. Mas eu não taquei. Por enquanto. Sabe, era uma boa ligar pra quem tu quer dar tchau. Na pior das hipóteses. Tu acha isso mesmo? Não. Tanto faz a sua decisão. O risco é alto. Se não der bom pra gente, só vai logo, porra. Se quer falar com alguém, a hora é agora. O remédio espera. Ligar pra Panam. Vou ligar pra Panam. Lógico. Lógico. Óbvio. Só quero ouvir a voz dela. É óbvio. Tomara que seja só pra isso mesmo, hein? Caralho. Foda-se. Hum, e aí? Oi, Panam. Oi. Você sabe que eu não sou? Ó, é... Me desculpa, véi. Me desculpa te acordar. Foi mal te acordar tão tarde assim. Por isso que você ligou? Pra pedir desculpa por atrapalhar uma noite de sono? Não. Olá, ó. Ui, agora vai, hein? Ó. Não sei se a gente vai ser a sua opção de ligar para o que rir. Que? Quer saber? Foda-se a opção do carry. Não, pô. Não nesse sentido. Se decide, ô cacete. Caralho, calma, munheca. Que porra, que munhe brava do caceta, rapaz. Tenho que... Muito bem. Bot, bot, bot. Não deixou eu encaixar uma palavra. Bot, bot. Não falta. Era pra acontecer. Foi. Foi. Zico, obrigado. Obrigado, Zico. A jornada até aqui foi longa, não foi? Pra caralho. Pensa só. Tudo começou na porra de um lixão. E aí tu tentou me matar. Então essa é a barata. Agora quero salvar a tua pele. You're fucking bot. Bot, 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 bot. Tu pode deixar eu resolver. Ou tu fala, bot, 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 bot. E os ratos de asfalto. Mas aí a vida deles vai ser um peso na sua consciência. Ou tu pode aceitar o acordo da Arasaka. Mas aí... O peso na consciência é pior ainda. Arasaka. A mulher é uma filha da puta. Não gostei dela, Johnny. Não quero saber. A Panam. Se eu chamar ela é arriscado pra ela. Mas a mulher é doida. Se eu for sem ela e morrer. Ela vai ficar puta pro resto da vida. Seria uma sacanagem com ela. Você e a Rogue seria a pica. Mas aí não seria eu. E tem que ser eu. Então eu vou chamar a Panam. Por que você está comemorando? Por que você está comemorando? Eu vou me fuder, né? Cara, o player falou o que é pra chamar a Panam. Se o player falou pra chamar a Panam. Eu vou começar a mudar de ideia, velho. Eu vou mudar de ideia. Não, agora eu vou mudar de ideia. Só por conta do player. Player aleatório falou que é a Panam. Mas existe o problema de se a Panam morrer e você sobreviver. Agora eu vou mudar. Você vai se lamentar sempre por isso. Se eu sobreviver também. Porque se ela morrer. A chance de eu morrer é grande também. Eu quero a Panam, mas agora eu não quero mais não. Não, agora eu não quero mais não. Eu não quero mais não porque o player falou que aqui é pra escolher a Panam. Se ele falou que é pra escolher a Panam, é alguma merda, velho. Isso aqui é merda. Com certeza isso aqui é merda. Me ouça. Nunca lhe ofendi. Vá com a Panam. Eu quero, eu quero. Dentro dessas... Mano, a mulher foi uma filha da puta. Ela sabia do assassinato o tempo inteiro e ela ficou de corniça. Agora ela quer que eu meta o louco no irmão dela. E deixar o cara tomar o controle, meio o pau no cozice. E eu tenho que resolver essa porra. Então eu tenho que ser Panam mesmo. Vou tentar pedir ajuda pra Panam. Tem certeza? Depois disso não tem volta, valeu? Boa, eu vou resolver com os nômade. Eu sou nômade, eu nasci nômade. Vou fazer isso com a Panam. A gente se entende. Confio mais nela do que nos teus chumbas de aluguel. Faz o que tu quiser. Pode ser a minha última chance. Se não der certo. Só quero estar lá consciente. É. Isso é importante. Você foi um bom brother, John. Fique tranquilo, velho. Te vejo dentro da Mikoshi. Johnny. Tá, agora sou só eu. Johnny. Pronto pra desembuchar? Pronto. Fico feliz em ouvir isso. Então me conta. Preciso de um jeito de entrar na torre Arasaka. Arasaka. Agora. Peraí, o quê? Aham. É sério. Todo o lance com o Johnny. Se eu não fizer alguma coisa logo, eu vou morrer. Fim. Calma aí. Primeiro, por que a torre Arasaka? Por que o Mikoshi fica lá? A tecnologia embaixo da torre tem um ponto de acesso pra... Bom, é estranho, mas... Uma prisão de almas. Uma prisão de almas? É. Sabia que não ia dar certo por ligação. Mikoshi. Esse é o nome. O único lugar onde posso me separar do Johnny. É minha última chance. Então, de novo, só pra esclarecer. Você me ligou. No cu da madrugada. Pra me pedir ajuda pra invadir a torre Arasaka. Senão você morre? É. Por pior que pareça, sim. Tá. Isso é... Um sim? Olha lá. Por isso que eu gosto dela. Tá. Na clínica do Vic. O cânico? Tá. Eu não lembro onde fica. Você aguenta sem morrer mais um cadinho? Sim. É. Eu acho que sim. Bom. Não sobe. Tô indo até você. Obrigado. Por isso que eu gosto dela. Tá vendo? Vá para a esotérica da Mist. Johnny. É você, Vê? Vá resolver tudo por conta própria. É o que o Vic disse. Vou resolver isso eu mesmo. Tá. E agora? Tô esperando a carona. Então entra. Espera com a gente. Ok. Oi, gente. Vamos. Já que vai esperar, tem problema se eu fizer uma leitura? Pode. Tá. Pode ser. Eu tenho que... Alguns acreditam que existe um mal que deve ser expurgado com forças divinas. Outros dizem que a mudança por si só é um mal. Mas também não é verdade. Todos os dias, o tempo todo, nos tornamos algo novo. Algo novo. Não deveríamos temer as mudanças, mas sim quem podemos nos tornar. Conhecer o caminho é importante. Importante. Eu preparei assim, especialmente para você e para o Johnny. O seu futuro é o dele. E vice-versa. Eu falo a merda no seu stream e não faz nada. Tá, tô pronto. Você é um f***r bot. 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 Não faz nada. Bot, bot. Não faz nada, filha da puta. Oi? Não faz nada. Leandro. Fala, Zafas. Te conheci pelo Cuno Azul e já estou há quatro meses na cidade. Abuziu curtindo suas gameplays de bagunçagem. Já estou me sentindo em casa. Grande abraço. Você já tá em casa, já tem seu astro, já é prateado, já tá em casa demais. Leandro Bauer. Obrigado, oi. Que que é isso? Você já é morador aí. Já tem TK na cidade, oi. Satisfação, que satisfação. Né? Vai dar 21? Samanhã não vai tirar 21, não. Mas que surpresa. Vamos analisar melhor o significado. O louco simboliza o início de uma jornada. O aviso de uma coisa nova chegando. Hum. É a criança interior. Curiosa com o mundo, mas ingênua e inconsequente. O cara tá travando pra cara o FPS, velho. Parece bastante com o V antigo. O mágico. Uma pessoa de grande talento e carisma. Um líder. Parece o Johnny. A carta tá invertida. Isso pode significar uma tendência a vícios, instabilidade mental... É ele, é ele. Tá, com certeza o Johnny. É perturbado pra porra. As últimas cartas são sobre o futuro de vocês. Eita, porra. Os enamorados. Enamorados? Finalmente, alguma coisa que não me incomoda. Quê? Equilíbrio, amizade, amor. Aham. Vê, você tá escondendo alguma coisa de mim. Eu beijei na boca de um cara lá, mas foi só uma vez, porra. Você tá fazendo uma cara estranha. Eu beijei na boca do cara, mas foi no momento, porra. Uma brincadeira, uma merda dessa. Eu tô bem. Porra, foi ali. Tá, é o do Johnny. Peraí, meu FPS tá caindo pra caralho, velho. Não sei o que tá acontecendo aqui, não. A lua. Hum. Bom, não é tão ruim assim, né? Eu não sei ver. Por quê? A lua é mistério. Mistério? Chegou um carro aí, ó. Acho que a carona chegou. É. Não tem nem como confundir. Você me assustou, sabia? O cara, o FPS morreu, velho. Já era. O que eu vou fazer? Vou salvar o jogo. E amanhã já termina. Só pra criança. Só pra criança... Não posso fazer nada. Obrigado.